Num vídeo anterior, falámos de uma situação em que tínhamos um jogador cuja probabilidade de encestar ao executar um lance livre era de 70%. Referimos também que se o jogador tem uma probabilidade de 70% de encestar, então terá uma probabilidade de 100% menos 70% de falhar, ou seja, uma probabilidade de 30% de falhar. Dissemos ainda que se fossem feitos 6 lances livres, a probabilidade de encestar exatamente 2 vezes era dada pelas combinações de 6 elementos 2 a 2, isto é, o número de maneiras que temos de selecionar 2 lances, aqueles que consideramos que entraram no sexto, dos 6 que são executados. E isto era multiplicado pela probabilidade de encestar 2 vezes e falhar 4, ou seja, vezes 0,7 ao quadrado, a probabilidade de encestar ao quadrado, vezes a probabilidade de falhar 4 vezes, isto é, vezes 0,3 elevado a 4. E este foi apenas um caso particular, mas podemos generalizar esta expressão a partir do que fizemos aqui. Vamos fazer isso. Então, se quisermos generalizar esta probabilidade e o respectivo cálculo, vamos antes falar da probabilidade, a probabilidade de encestar exatamente k vezes. Em vez de 2 vezes, vamos falar de k. k vezes em n lances livres. Também não queremos especificar o número de lances livres, por isso vamos dizer que são n, em n lances livres. E esta probabilidade vai ser igual às combinações de n elementos k a k, k a k. O número de maneiras que existem para encestar k vezes em n lances livres. E isto multiplica pela probabilidade de encestar... Vamos também generalizar esta parte. Vamos dizer que nesta generalização, a probabilidade de encestar é R. A probabilidade de encestar é igual a R. Portanto, se queremos considerar o caso em que o jogador encesta k vezes, vamos multiplicar por R a probabilidade de encestar elevado a k. E nos restantes lançamentos, estamos a considerar que o jogador falha. Vamos então multiplicar isto pela probabilidade de falhar, que será 1 menos R. Tal como aqui era 1 menos 0,7, 1 menos a probabilidade de encestar, Aqui, se a probabilidade de encestar é F, a de falhar será 1 menos F. E elevamos este fator a n menos k. n menos k. Se o jogador encesta k lances livres, falha nos restantes. No que sobra, ao retirar dos n lançamentos feitos, os k em que encestou. Se for necessário, coloquem o vídeo em pausa e certifiquem-se que compreendem os paralelismos entre este exemplo e a expressão generalizada que acabámos de escrever. Aqui, o F era 0,7 e 1 menos F era 0,3. Além disso, procurávamos saber de quantas formas é possível encestar duas vezes em seis lances livres. E aqui estamos à procura do número de maneiras que existem para encestar k vezes em n lances livres. E esta é uma forma generalizada para pensar nisto. Estou a fazer isto desta forma porque é interessante, depois disto, irmos pensar na distribuição da probabilidade para uma variável aleatória que é definida pelo número de cestos conseguidos, pelo número de vezes em que o jogador consegue encestar nas n tentativas, nos n lances livres executados, ou em particular pelo número de cestos conseguidos nos seis lances livres. E é isso que vamos fazer no próximo vídeo.